Oi, gente! Eu sou a Patrícia Brooks e esse é o Ten Doutorana Faxina e eu finalmente terminei o meu porão. Gente, o meu porão é classificado aqui nos Estados Unidos como um porão não terminado, unfinished. O que seria esse negócio de porão não terminado? É um porão sem acabamento. O porão é quase que o alicerce das casas aqui nos Estados Unidos. Ele é uma parte que fica subterrânea, cavado assim um buraco, como se fosse um buraco que você cavaria para fazer uma piscina, por exemplo. E a estrutura dele é toda de alvaneria. Então, assim, chão de cimento e as paredes de concreto. Como vocês já viram em várias das casas que eu limpo e mostro para vocês, muitas das casas têm esse porão finished, que é com acabamento. Então, eles põem drywall em cima dessa parede de concreto, colocam pisos, às vezes é carpete, às vezes é madeira, e usam esse espaço como um espaço, assim, uma sala de família, ou às vezes até uma área de lazer, assim, de TV e tal, para a família. O fato da gente estar aqui há cinco anos, e durante esses cinco anos esse meu espaço foi somente um espaço para guardar bagunça, começou a me incomodar quanto mais eu fui vendo o porão terminado das casas. Então, é óbvio que o meu objetivo ao transformar esse porão nunca foi fazer esse porão ser um porão terminado, porque, como eu falei, precisaria mudanças estruturais, fazer drywall, dividir incômodos, fazer paredes mesmo. Tudo isso custa bastante dinheiro, a gente não tem autorização de fazer isso aqui nessa casa, inclusive. Mas, eu queria deixar ele um espaço onde eu pudesse utilizar de forma mais legal do que só guardar bagunça. Então, essa minha área, vocês já viram, vocês já conhecem. A semana passada eu mostrei para vocês um cantinho ali debaixo da escada, que eu tampei, guardei bagunças que a gente nunca vê, nunca acessa, mas que o meu marido quer guardar ali dentro, então, assim, longe dos olhos, longe do coração, não vejo mais, não existe mais. E ficou bem legal, porque daí eu pude pôr a escrivaninha contra essa paredinha que eu fiz, e ficou mais um cantinho ali. A Sofia já fez até lição de casa aqui essa semana junto comigo. E faltava a área da lavanderia, que eu terminei, e vou mostrar para vocês agora como que foi o processo todo e como que ficou. Daí eu ganhei a, tipo uma penteadeira, e eu trouxe as gavetas, porque a penteadeira é madeira maciça e ela é muito pesada. Então, eu trouxe só as gavetas, e eles vão me ajudar a trazer a penteadeira, mas eu trouxe as gavetas para já ir pintando. Então, essa aqui eu já passei primer e passei a primeira mão, vai ser um azulzão profundo, assim, ó. E eu acho que eu vou fazer uns estêncil também. Música 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 Gente de Deus, o sufoco que foi para eu carregar... Música 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 A minha, a parte da, né, o móvel em si. Então agora eu vou dar uma limpada nele, passar primer e pintar, eu quero terminar ainda hoje. Música 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 Como eu falei, como eu falei, o objetivo não foi de maneira nenhuma falar, ai, mas isso aí é o acabamento que você deu no porão, não foi acabamento, não foi transformar esse porão unfinished num porão finished, num porão terminado, como o das casas que eu limpo. Música 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 lugar para eu ter os meus artesanatos, assim, as minhas mesas, minhas máquinas montadas e ter que ficar montando e desmontando coisas e usar a mesa da cozinha, também era bem complicado. Outra coisa que ficou legal aqui é o fato de eu ter uma TV e eu posso deixar o Craig sossegado assistindo os programas dele e eu não preciso ficar, agora deixa eu ver o meu, ou então ficar vendo no telefone. Dessa maneira, quando a gente está assistindo o filme, nós três nos juntamos lá na TV da sala e a gente assiste junto e que quando cada um quer assistir a sua própria, seu próprio programa de interesse, cada um fica numa TV e a gente assiste, lá em cima no quarto também tem uma outra televisão. Eu acho que a área da lavanderia com essa cômoda que eu ganhei ficou bastante funcional, nas gavetas eu posso guardar coisas, produtos de limpeza, toalhas de limpeza, os paninhos de microfibra que eu lavo e levo para as minhas faxinas, ficou um espaço bem bonitinho, iluminado, arejado e limpo. E que a gente pode usar aqui, então fica bem bacana ter um segundo banheiro aqui para mim e para a Sofia, também é uma coisa bastante vantajosa. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês se inspirem, se de repente vocês têm um espaço onde não vou fazer reformas estruturais, não vou contratar um pedreiro, não tenho dinheiro, não quero, não tenho autorização. Tantas circunstâncias podem ser, onde você tem um espaço que está feio e que de repente com um pouquinho de criatividade, tinta e uns objetinhos bacanas de decoração, você pode transformar a ponto dele ficar um espaço bastante querido seu. Obviamente não é lindo, maravilhoso, mas perto do que ele estava, para mim está lindo, maravilhoso. Tomara que eu tenha inspirado você. Se você fizer alguma transformação desse jeito, não esquece de me marcar lá no Instagram e me conta, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Tem muita coisa legal nesse canal que eu gosto de compartilhar com vocês. Se vocês acham que as coisas estão bacanas, compartilha esse conteúdo com quem você acha que pode também gostar dele. Deixa seu comentário, adoro ler os comentários, adoro ler as ideias das pessoas, acho muito bacana. Não esquece de deixar seu like, é super importante para o crescimento do canal, a gente está pertinho dos 50 mil, me ajuda com isso daí. Dependo de vocês para isso. Eu ainda acho que, obviamente, vão ter coisinhas aqui e ali, por exemplo, aquela prateleirinha que eu pus em cima da máquina. Eu só achei uma madeira aqui que cabia entre as duas mãos francesas que já estavam lá e coloquei a prateleirinha lá. Mas eu não vou deixar daquele jeito, obviamente. Eu vou pintar, vou deixar ela mais embelezadinha. Mas eu queria terminar o vídeo hoje ainda para colocar para vocês. Então, assim, dei aquela montada geral e esses detalhezinhos eu vou terminando depois. Conforme eu vou terminando, eu vou mostrando para vocês. Tá bom? Um beijo, gente. Se vê na próxima. Tchau. Tchau.